Hello, hello, Don't Starvianos! Aqui é Bruno System com mais um episódio da nossa série com Walter, episódio número 30. Vou deixar uma playlist com todos os episódios dessa série, então vamos continuar nossa aventura. Deixa eu preparar, que hoje iremos matar o nosso cara amigo Antlion. Eu vou matar ele, eu fiz um teste na minha outra conta, no meu outro save, e deu bom. Assim, naquele save tem caverna também, deu bom até. Calma aí, vamos ver. Onde que tem um daquele item, que eu não me lembro onde eu deixei ele. Eu não posso ficar muito na minha base, porque eu não tenho flingomeric. Eu esqueço de fazer o flingomeric. Deixa você aqui. Então, esse é o probleminha. Enchou. Então, come. Vamos lá, salvar a bolinha. Fazer um embrulhozinho, só por causa da bolinha. Perfeito. Fica comigo aí. Bom, aqui tá tranquilo. Eu fiz um teste em outro save que eu tenho. Eu usei uma coroa de Tulescite. Eu usei duas espadas de vidro lá da Ilha Lunar. E umas três tortinhas de Dragon Fruit, que é Dragon Pie. E deu bom pra caramba. Quer dizer, na terceira vez deu bom. Nas outras vezes, eu meio que fui atrapalhado. Por quê? Pelo seguinte, eu vou ter que usar ela e a tempestade de areia me prejudicar bastante. E eu também usei duas armaduras de madeira pra facilitar a minha vida. Sementes. Tem mais alguma aqui. Essa aqui não... É, eu posso usar mais uma. Eu acho que é só fazer uma. Tá de boa. Só que eu tenho que ir lá na Ilha Lunar fazer as duas espadinhas. Eu gastei uma inteira e mais um pouquinho da outra. Eu quero fazer essa tática. Porque eu acho que vai dar bom em série. Bom, se não der, eu entro lá em um ganha e eu perco. Eu tenho um revive comigo mesmo, então tá de boa. Eu estou muito tempo aqui na minha base. Eu não posso ficar aqui. Eu já queimei aquilo uma vez e não quero queimar ele de novo. Tá tranquilo. Então, onde iremos? Iremos lá na Ilha Lunar. E depois nós vamos esperar os cachorros virem, com certeza. Acho que eu vou assar você. Aumentar minha sanidade. Calma, eu estou usando pena, então eu não vou esquentar tanto. O bom é que essa pena apaga o fogo também. Não tem nenhum foco de fogo. Aparentemente, não. Não queimando minhas frutinhas ali. Porque até agora eu não consegui nenhuma mudinha delas. Isso é tenso. Eu também tenho que fazer as Dragon Fruits. É muita coisa para se fazer. Tá, vamos lá. Acredito que três dá bom. Eu tenho seis e tem sete. Beleza. Três coisinhas. E eu consigo ficar tranquilo. E também eu vou usar uma Jujuba. No meu teste eu não usei Jujuba. Então, acho que vai dar bom. Assim, eu consegui tancar ele tranquilo. Só teve uma hora que ele levantou tanto, naqueles coisas de areia que ele levanta, que ele me empurrou para longe e ele começou a se curar. Essa foi a pior parte. Então, todo o ganho que eu tinha ganhado, a vantagem de ter matado ele, ele recuperou a vida. Isso aí prejudicou um pouco. Dragon Pai é muito fácil de fazer. Só uma fruta e três gravetos. Bom, tranquilo. Vou deixar na panela mesmo. E eu vou seguir a minha viagem lá para a Ilonar. Eu já peguei o vidro, está comigo. Esse aqui eu peguei lá das cavernas. Eu estou com quantos? Quatro. Está deixando a panela aí. Só que, para deixar na panela, eu preciso colocar um combustível ali, senão vai dar ruim. Combustível. Ah, Bloomer. Como eu gosto de você. Pronto, hein. Eu vou usar a armadura de madeira para economizar a de Tula City, que está na Wab, né? Por que isso? Assim eu perco menos porcentagem nela. O dano será o mesmo. Eu quero economizar ela para não precisar ir lá nas rumenas de novo. Toda aquela coisa. Eu dei uma explorada nas cavernas, só que eu decidi voltar para poder batalhar com esse bichão. Engraçado que não vai ser uma luta limpa ainda. Primeira vez foi no escuro com o Messi e agora será com a tempestade de areia. Não, nunca tire a âncora primeiro. Tem que ver para onde a vela está indo. Aí você muda a direção da vela. Vai, vai. Tá, ele está indo. Tá, agora podemos. Isso. Aí, valeu, valeu. Eu não vejo a hora de fazer uma pontezinha. Porque assim eu não perco o meu tempo. Embora está tão pertinho. Eu acho que eu preciso de... Nem 10 barquinhos desses. Quer dizer, eu acho que eu vou precisar um pouquinho mais de 10 barquinhos. Eu vou fazer duas. Eu preciso de tábua. Eu tenho aqui. Só vou faltar um pouco de madeira. É, mas... E vidro. Eu acho que isso aqui dá para fazer duas espadinhas. Essa água fica bonita de qualquer jeito, né? Olha só. Eu prefiro essa água no inverno. Ela fica mais bonita. Tá, muito cedo. Calma, calma. Espero chegar um pouco. Pronto. Recolher a vela. O restante ele vai devagarzinho. Acho que eu já posso recolher uma vela. E aqui... Tá, tá bom. Recolhe a... Não, não. Não, meu amigo. Recolhe a vela. Eu espero realmente que eles tragam outro tipo de barco. Esse barco pizza aqui... Ai, a Wob caiu na água de novo. Ah, vai. Aí deu ruim. Vamos lá, pega. Cadê meu... Tá na minha mão. Eu andei gastando tanto ele para fazer lá... Para explorar lá nas cavernas. Roubar ruínas. Que ele tá no finzinho já, esse item. Eu só não vou desconstruir ele ainda. Se bem que... Eu vou dar miss click. Eu dei miss click antes de começar a gravar. Ai, aranha. Sai. Eu vou acabar perdendo ele. Oh, valeu. Valeu. Obrigado, obrigado. Eu não preciso disso, não. Dá licença. Eu não quero desconstruir ele ainda. Porque eu vou ter que ir lá nas ruínas de novo. Então eu prefiro ficar do jeito que tá mesmo. Ah, o bichinho. Ah, esse aqui é como se fosse o bicho da sanidade. Se eu levar muita porrada a seguida, eu durmo. E não é bom dormir. Tá, faz os dois que eu preciso. São seis. Esse aqui são três. Acho que eu vou fazer dois desses. Só preciso de mais um. Esse aqui chama como? Moon Shard. Eu preciso de mais um Moon Shard. Ah, ele levou. Ele meio que mira e te ataca. Ele escolhe você. E bate em linha reta. Perfeito. Só esse aqui já tá ótimo. E olha. Já que eu tenho esse piso, vamos levar. Porque eu pretendo colocar em local lá. Calma. Baixadinho. Perfeito. Uma peninha. Perfeito. Bom, já conseguimos o que precisávamos aqui da Ilha Lunar. Glass Cutter. Consegui dois. E dois desse machadinho que vai ajudar bastante. Agora só falta vir os cachorros. As tortas estão prontas. O que mais que eu vou precisar? Chapeuzinho tem que pegar pra chegar até ele. Fazer uma fogueirinha. Acho que... Não mais, tá de boa. Você... Tô ficando bom. É, só que eu tô indo pra outra direção, hein. Pra cá. Quem sabe eu acho uma... Uma garrafinha lá da caranguejinha. E eu ache ela. Parece que eu vi uma coisa ali em cima. Mas eu não tô com tempo pra explorar aqui ainda. Uma coisa que eu não testei ainda é... Em outra conta, em outro save. Como matar o Malbatross e nem o caranguejo. Eu vi vídeo do pessoal matando. Mas eu mesmo ainda não testei. Ai, para, para. Tá lá. Miss click. Só tem mais um uso. Ai, caramba. Eu tenho lá um walking cane. Eu vou ter que usar aquele enquanto eu não desconstruir esse. Bom. Beleza. Vambora. Vambora, Wop. Eu sei que eu vou dar meus clicks sempre. Eu acho que o meu dedo fica em cima do mouse ali. E de vez em quando ele clica. Tipo um espasmo. Quem é esse? Olha, achei o chapéuzinho que eu tava procurando. Eu tava procurando esse chapéuzinho. Eu não sei quem morreu ali. Tô achando que quem morreu ali foi a Pan. Nesse local vai ficar os itens que eu vou usar contra ele. Pode ser você. Você. Essa armadurazinha. O que mais? Isso aqui eu vou usar para fazer luz. Para notificar você. O que falta? Falta mais uma armadura. E a coroa de Tula City. E a Jujuba. Jujuba, por favor. O Revive também. Esses são os itens. São muitos itens que você precisa para matar um boss sossegado. Eu acho que podemos voltar para casa lá. Eu fiz um teste com só a coroa de Tula City. E ela não aguentou. Aí depois eu usei a armadura. Ela aguentou. Só que a minha tá um pouquinho gasta. Vamos ver. Ah, meus mármorezinhos. Ah, não acredito nisso. Eu vou ter que tirar vocês. Vocês estão resetando já. Ah, tá vindo cachorro. Perfeito. Você tem quatro minutos. Você tem... Tranquilo. Pera aí. Pera um pouquinho. Maravilha. Maravilha. Tudo maravilha. Ali não queimou ainda. Pelo menos os varais não queimaram. Ai, caramba. Esqueci de resetar as últimas vezes que eu vim aqui com os cachorros. Até estragou as carnes. Ai, caramba. Ah, não é hora de levar porrada, né? Minha sanidade tá tão boa. Calma. A gente consegue. Ah, uma armadilha já era. Nossa, tem um monte de cachorro ainda. Bom, tem um pouquinho de armadilha aqui, ó. Vem cá. Chega mais, ó. Nessas horas, uma penflute iria muito bem. Até eu resetar. Esqueci. Olha, nem que eu tô acostumando a andar com o mouse. Tem certas horas que eu acostumo. Antigamente eu não usava o teclado. É, andar com o mouse. Por que eu falo andar com o mouse? Antigamente eu usava muito andar com o mouse. Agora eu tô acostumando a andar com o teclado. Ele salva a vida. Olha lá. Não levei nenhuma porradinha graças ao teclado. Bom, só preciso de comida agora. Eu vou pegar três desses. Não, seis, na verdade. Aí eu consigo fazer duas almôndegas. Já temos quase tudo. Só falta comida mesmo. Ai, caramba. Pra que tanto itens no meu inventário? Você não precisa. Tem bolinha ainda. Tem uma bolinha. Nossa, bem que eu vou fazer um negócio ali que vai dar muito bom. Temos isso daqui. Agora só falta a comida. E esperar amanhecer. Eu não sei se ele vai quebrar as coisas ainda. Porque ele quebrou antes de eu começar a gravar. Eu fui lá no pântano pra ficar as rachaduras. Cadê? Ficou ali no cantinho. Tem um item pra fazer a armadura. Eu acho que já podemos ir lá. Bom, só falta o capacetezinho, na verdade. Esqueci. Fica aí. Vou usar você não. Eu acho que temos tudo o que precisávamos. Não queimou nada aqui. Então, simbora. Tá. Agora, no caminho que eu lembrei que eu preciso... Preciso de um termostone. Ai, caramba. O item mais importante pra eu entregar pra ele eu esqueci. Por sorte, tem pedra solta. Só que vai faltar uma termostone pra mim. Olha, o bichão tá vindo. Eu trouxe ele pra essa área. Assim eu já aproveito e pego um pouco de madeira. Ai, aranha. Mata aranha. Mata aranha, bicho. Aí. Só isso? É sério? Não, pega o resto aí. Já estamos aqui mesmo. Eu preciso um pouco também pra fazê-la... Colocar de combustível na... Na fogueira endotérmica. Eu não tenho pá, né? Quantos que eu tenho ali? Tá, simbora. Pegue-se também. Oh, aranha chata. Sai, aranha. Atrasa o meu vídeo, não. Acho o bichão agora. Vamos comer um desse. Tem alguma coisa nessa panela aqui? Na geladeira? Desculpa. Não, tem nada. Olha, eu posso fazer o seguinte. Tem nitro. Pronto. Vamos fazer os últimos preparativos. Já que temos aqui. Fazer mais uma armadura. Faltou quatro. Acho que eu vou cortar mais isso um pouquinho. Eu acho que dá tempo. O que sobrar a gente usa pra depois. E se eu lutar com ele... Bem no finalzinho. Eu tô pensando. Será que dá certo? Assim eu não tenho tempestade de areia e eu luto com ele normal. Vale a pena tentar. Será que vale a pena? Vou colocar isso aqui na geladeira. Eu acho que vale a pena tentar, sim. Aí vocês ficam... Fica a dica. Já que eu não posso usar esse chapéuzinho. Eu não fiz o teste ainda. Então eu não tenho certeza se isso vai funcionar. Eu vou entregar pra ele bem no finalzinho. Antes dele ir embora. Porque ele vai ficar irado. E se ele for embora... Aí é ruim. Eu tenho que achar ele. Porque ele não aparece no meu mapa. Enquanto eu não... Não vê ele. Ai, caramba. Cadê tu? Achei. Tá. Vou colocar um ali. Porque eu vou fazer isso bem de noite. Tranquilo. Tá. Eu tenho que ir lá pegar minhas comidas e recuperar minhas sanidades. Tá. O bichão tá ali. Vamos testar agora. Eu vou esperar um pouquinho ainda. Porque não tá na hora ainda. Vai pra lá. Vem pra cá. Armadura. Você. Simbora. Eu estou um pouco de medinho, mas... Não é nada, não. Vamos lá, bichão. Quero ver você ir embora agora, hein. Se você for embora no meio da luta... Eu vou chamar você de coward. Ah, funcionou o que eu queria. Pena que eu não consigo enxergar onde eu vou. Ah, mas melhorou bastante. Eu não tinha feito esse teste ainda. Primeira vez. Ai, caramba. Ai, não dá. Tentar falar o menos possível. É bem simples. É, não dá pra falar enquanto eu faço. Sai, 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 sai. Ah, acertou. Quero tancar agora. Aguenta aí, coisa. Aguenta aí. Matei. Matei. Eu vou morrer. Eu vou morrer, mas eu matei. Caraca, matei. Sai, 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 sai. Nossa. É a primeira vez que eu testei esse de... Aproveitar no final do... Do verão. E deu muito bom. Se eu tivesse um pouquinho mais de Tulecite e coroa, teria dado bem melhor. Mas ó, fica a dica aí. A outra técnica que eu ia tentar, que é no dia... No dia mesmo, assim, com areia, funcionaria. Só que... Eu queria testar dessa maneira. Caraca, deu muito bom. Prós e contras. Eu vacilei um pouco. Ah, tô de armadura. Por que que eu tô tremendo assim? Nossa. Eu achando que... Que eu tô sem nada. Que eu tô nu. Mas não. Ah, eu mato vocês. Aí. Calma. Um já era. Deu muito bom. Diga-se de passagem, deu excelente. Minha narração ali travou um pouco, mas... Mas deu bom. Vamos lamentar a sanidade. Bom, sanidade é o de menos. É só... É só eu dormir na tenda e já era. Eu vou pegar esses cactos. Eu vou aproveitar. Porque eu posso colocar... Ai, acabou. Eu posso embrulhar eles. Ali que tem mais um. Vou pegar os que eu consigo pegar. Bom, cinco dá bom. Eu tenho que juntar um pouco mesmo pra caranguejinha lá, pra entregar pra ela. Mas não vai ser dessa vez. Eu comecei uma briga com ele. É meio que normal ele não ir embora. Ele não ia desistir de mim, assim. Mas se eu tinha certeza que ele ia ficar... Não, não tinha certeza. Mas, sabe por... Na verdade, eu tinha um pouco de certeza porque eu fiz isso com o Geoclops. Eu segurei ele até a primavera. Eu fiz ele me seguir. Quando estava mudando pra primavera. E eu fiz ele enfrentar o Gusmus. Na série da World. Vamos torcer pra não ter pego fogo ali nas minhas coisas. Assim eu espero. Os varais não pegam fogo, pelo jeito. Eu quero colocar um piso bem da hora lá. Eu vou deixar a parte de madeira só nos varais. Se bem que os varais eu vou acabar tirando ali pensando. Colocar outros farms melhores ali. Porque carne seca, pra mim, já não é muito vantajoso, não. Em homenagem a esse vídeo, eu irei fazer a estátua do Antlion. Até porque no próximo vídeo eu vou ter que fazer a mesinha que faz estátuas. Então eu já começo agora. Mas antes eu quero começar a fazer aqui, ó. Deixa eu ver. Pelo menos essa parte. Ih, tô cheio dos itens. Eu vou começar a colocar esse piso da lua. Tem muita madeira aqui e não tava me agradando muito bem, não. E o piso da lua eu fiz as pazas com ele e agora eu gosto dele. Antes eu não gostava, não. Mas agora eu gosto dele. Fica bonitinho. Pena que eu tenho só seis aqui. Aí. Nossa, eu vou ter que pegar muito desse piso. Eu tenho que ver o que eu preciso pra fazer essa máquina. É, é como se fosse uma máquina, né? E falando nisso, eu preciso domar um bífalo. Não pra mim, mas para os convidados. Pra mim também. Eu quero fazer um guerreiro. Pra levar pras batalhas. Eu consigo matar um boss com um bífalo bem treinado. O que eu preciso pra manter a domestificação dele é só nitre. Pra fazer aquele negócio de sal pra ele. Se você colocar ele perto daquilo, ele não perde a domestificação. Uma vez eu deixei na minha base e acabou aquilo. Cheguei lá, tava... 10% do meu bífalo que tava domado 100%. Sim, acontece isso. Sugeriram eu colocar as estátuas nesse canto. Só que nesse canto vai ser a área dos baús. Eu vou fazer baús só com o baú do Dragonfly. Esses baús, eles irão sair daqui. Esses baús, eles foram feitos somente mesmo pra organizar minha base. Não tá tão organizado assim, né? Mas o que importa é que funciona no momento. O que precisamos é fazer um Potter's Will. Precisamos de duas tábuas. Vamos pegar essas tabuinhas, então. Eu deixei lá meu machadinho. Deixei. Não dá nada, não. Essas estátuas de boss estão muito mais fáceis de serem feitas. Antigamente você precisava do olho do Geoclops pra poder fazer a estátua do Geoclops. Hoje em dia você não precisa mais desses itens de boss. Que bom, né? Gastar um olho do Geoclops. É só pra quem tá muito tempo aí no mapa ou tá jogando sozinho. Aí sobra olho a cada inverno. Eu tenho muita coisa pra se fazer na lua cheia. No próximo vídeo eu irei fazer a primeira. Que é transformar esse cajadinho em cajadinho da lua. Ele é do sol e vai se transformar na lua. É uma maneira de farmar pedras da lua. É muito bom. E também dá pra você farmar carne, pigskin, essas coisas. Eu mostro pra vocês certinho. Outra coisa que eu preciso fazer na lua cheia é transformar o Chester. Que eu vou transformar o Chester em um Chester de gelo. Farmar vidro lá na Ilha Lunar. E a última coisa é transformar os cavalos, rinos e... Qual que é o outro? E os bispos de volta à vida. Eu preciso pegar os seus pichos marbos. E levar na área lá em cima, lá perto das abelhas. E trazer eles de volta na lua cheia. Se eu arrumar aquilo e bater na lua nova... Vem o boss. Mas eu não quero o boss. Primeiro eu quero as... As Gears. Bom, eu já tenho os itens. Preciso de tábua. Pedra. Eu sei que eu tenho pedra porque eu consegui dar do... Farma de escamas. Potter's Will. E agora, onde colocamos esse Potter's Will? Para não atrapalhar minha vida. Pode ser ali. Embora ele vá atrapalhar um pouco. Eu tenho que entregar as skets. Eu vou entregar do Entlion primeiro. Depois que vai ser entrega, você consegue fazer uma estátua dele. Eu preciso de duas pedrinhas. Pedrinha é a coisa mais fácil de se achar no meu mapa. Tem até no chão jogado. Essas estátuas, elas foram adicionadas recentemente. Entlion, Klausby, Queen. Entre outros. Você coloca o item que você quer. Eu vou colocar de mármore. Porque se você colocar de pedra, a estátua fica preta. Pronto. Olha que show. O bom é que eu consigo levar essa estátua em cima da Wobby. Na segunda forma dela. Eu vou colocar essa estátua por enquanto aqui. Enquanto os baús não chegarem até aqui. Olha que estátua linda. E é bem simples para se fazer. Você só precisa de pedra. Não tem outro esquema. Vou fazer uma de pedra. Calma aí. Essa aqui. Eu coloco uma pedra ali, ou um vidro, qualquer coisa. E você faz. Pronto. Não precisa de mais nada. Antigamente precisava de item de bosta, as coisas. Vou fazer uma. Ela não é preta. Ela é mais cinzentada. Parece de cimento. Aquela eu vou deixar ali. Para atrapalhar a minha visão mesmo. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa com a de like. Eu vou deixar o link do meu segundo canal na descrição. Rumo aos 1k lá. Falta bem pouquinho. Se você puder ajudar, eu agradeço. Até a próxima aí. Falou.